A maioria das academias você chega e você simplesmente começa a treinar com todo mundo, lógico o professor faz aquele direcionamento informal, vamos dizer mas não tem dessa forma como o Fernando falou não tenho visto isso muito comum o que acontece é que para você aplicar isso, sua academia tem que ter bastante aluno senão as aulas são vazias você tem 20, 30 alunos e vai dividir turma as aulas vão ficar mortas então tem que ter uma estrutura começamos pequeno começamos com 6 alunos 7 como todos os programas começaram muito pequenos e hoje como é que está a média hoje em dia nessa aula de básico deve ter uns 40 alunos e é comparado a aula de de all levels e hoje em dia eu ainda tenho uma aula de pais então eu criei uma aula que os pais que trazem as crianças para treinar eu tenho uma aula simultânea num outro tatame aqui e pais e mães fazem essa aula de básico ô Fernando e assim você está aí nos Estados Unidos há muito tempo pô aí tudo acontece as coisas funcionam dá uma dá uma dica aí de algo legal que um professor brasileiro poderia implantar aqui na sua academia a qual você vê que não acontece etc eu acho que a melhor coisa que eu implantei aqui foi pagamentos de mensalidade os dois viram lá eu não tenho bolsa de estudo aqui eu não tenho aluno que treina grátis e logo então eu não tenho creontes é é um negócio é um negócio né é uma prestação de serviço aí quer dizer eu perco alunos eu tenho aluno de competição que sai que vai para outra academia eu tenho dói dói mas muito menos o que que o americano quando entra na tua academia ele está buscando o que que ele busca no jiu-jitsu você conseguiu identificar isso aí tem várias tem raízes né a perda de peso a criança é o problema de falta de confiança é junto com isso tem o bullying alguns defesa pessoal e muitos vêm porque deixaram de competir no wrestling e aí vem treinar jiu-jitsu então o público é bem bem diferenciado e o desculpa agora eu fiquei curioso existe essa essa parcela que você falou do cara que para de treinar wrestling para migrar para o jiu-jitsu cara porque não tem academia de wrestling o wrestling é universitário o wrestling é universitário então você vai fazer o wrestling no ensino médio no ensino fundamental vai para a faculdade pode ganhar bolsa de estudo depois que você se formou não tem clube de wrestling então como o jiu-jitsu é muito difundido por causa do UFC então os caras vêm fazer por isso que o sem kimono aqui é muito forte porque é a mistura do wrestling com o jiu-jitsu por isso que combinou muito com a cultura americana os caras já chegam o pessoal cascuda então já nossa senhora dá até medo isso é uma questão o brasileiro chega lá vou dar uma de jiu-jitsu nos Estados Unidos monta sua academia e entra esses mutantes lá faixa branca mas pô os caras são uns animais e geralmente você fala a preparação física dos caras aqui é impressionante é impressionante então o cara já vem preparado afiado com aquela mão grossa é precisa estar em forma precisa estar com o jiu-jitsu afiado eu estou com tem um americano aqui na nossa academia ele chegou aqui casou com uma brasileira e se mudou pra cá fez o inverso e o cara é bodybuilder e tem noção de wrestling e o cara ainda está na faixa branca mas está ganhando tudo aqui porque é um monstro leva os campeonatos o cara amassa todo mundo isso aí chama então aqui pela regra da federação o cara não poderia estar pelo menos de faixa azul isso em inglês chama sandbagger que é o cara que está na faixa inferior e tem um conhecimento vasto né pô Fernando e aí nos Estados Unidos o judô quase não existe né cara quase não existe mas numa das nossas filiais tem um professor que se chama Maurice Allen ele foi o atleta do século da Escócia e ele vem do do sambô e vem do judô então nossa academia da Virgínia tem um dos programas mais fortes de judô aqui da região e está crescendo devagarinho e quantas vocês quantas filiais vocês tem aí aqui na na redondeza nove aí tem New Jersey aí tem algumas na Europa fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL